Edson Cariúis anuncia saída de clube árabe e retorna ao Fortaleza E Yuri Cesar é negociado pelo Flamengo para o futebol árabe e deixa o Fortaleza Nessas idas e vindas você vai acompanhar aqui tudo sobre essas notícias aqui nesse vídeo Então já compartilha o vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito Acompanha nossas redes sociais que as notícias são diretas Então bora para as notícias O atacante Edson Cariúis utilizou as redes sociais nesta terça-feira dia 26 para anunciar a saída do clube saudita Aos 32 anos o atleta chegou na equipe em novembro após o empréstimo junto ao Fortaleza Que detém o contrato até o fim de 2021 O vínculo seria até junho, mas o time árabe não exerceu a opção de compra prevista em cláusula no exterior Ou seja, o Cariúis volta para o Fortaleza depois de ser destaque nas partidas lá no clube árabe Com 4 gols em 10 partidas Foi até que importante lá para eles O diário do Nordeste apurou que o centroavante retorna ao Brasil E se representa no Fortaleza inicialmente visando a temporada de 2021 Vocês sabem que a gente ainda está na temporada de 2020 A gente, essa temporada de 2020 vai acabar em fevereiro Com o fim do Brasileirão aí E o atleta espera mais oportunidades na sequência no ano Pela equipe tricolor E entrou em campo 16 vezes e anotou 4 gols Então aí, essa notícia aí é verídica Já o Edson Cariúis anunciou lá no Instagram E o Fortaleza deve se pronunciar nas próximas horas Agora vamos falar com a notícia do dia O negociado pelo Flamengo para o futebol árabe E o Uri César deixa o Fortaleza É isso mesmo O elenco do Fortaleza sofreu mais uma baixa no final do campeonato Isso é muito ruim Uma baixa importantíssima Não é porque ele era titular Mas sim Porque era um jogador importante de segundo tempo Sempre estava no segundo tempo Dava passo para gol Infelizmente perdemos aí esse atleta O Flamengo Recebeu aí a proposta de 6 milhões de dólares Cerca de 31 milhões Na cotação atual E o jogador se despediu Vai se despedir em redes sociais Em algum momento aí Já foi confirmado lá no bicho da CBF Que está em rescisão de contrato Fortaleza tem 5% do valor da negociação Por cláusula de vitrine Que é de 1 milhão e meio Apurou o esporte do povo A joia da base rubro-negra Tem 20 anos Foi contratado pelo Fortaleza em 2020 E o bom rendimento inicial com gols Agradou e fez o caminho 57 Ganhar espaço no elenco aí E no mercado Muitos clubes já tinham Feito proposta para o Flamengo O Flamengo tinha recusado Mas agora aceitou Essa proposta aí Que veio de um Clube Árabe Enfim Essas aí são as notícias Até agora né Se você quiser acompanhar mais notícias Vai no nosso Instagram Facebook E Twitter Que tem lá Várias notícias Para você ver as notícias detalhadamente Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui